Com entrevista, com bom humor, com muita coisa bacana pra você ficar atento, vamos então aqui com essa notícia muito importante, vou aumentar ela um pouquinho aqui na tela que ela ficou pequenina, olha só, o Final Fantasy XVI em mundo aberto levearia 15 anos para ficar pronto. Falando a revista Famitsu, Naoki Yoshida, produtor de Final Fantasy XVI, explicou que colocar o novo título de mundo aberto levaria 15 anos para ficar pronto. Por conta disso, o time decidiu focar em outros elementos. Quero trazer a história de um herói que salva o mundo, por isso é Final Fantasy, quero um summon que vá a campo e possa destruir o mapa, quero lançar esse game o mais rápido possível e não posso fazer isso sem partes, por isso acredito que seria praticamente possível pedir qualquer outra coisa. Se tivéssemos um período de desenvolvimento de 15 anos, teríamos a oportunidade de nos desafiarmos e criarmos um mundo aberto. É quase impossível em termos de tempo e custo para criar uma história global em mundo aberto. Achei que o time de produção poderia ficar preocupado com isso e entregar o que acredito ser a melhor história em uma experiência que faz a mistura de games e filmes, não precisa ser em mundo aberto. Dessa forma, se você diz que tem uma boa ideia e pode fazer isso, vou apoiá-lo. Entretanto, se você não tem certeza de que podemos fazer isso, então direi que não deve seguir com esse plano. Vamos ver aqui esse trailer, Awakening trailer do Final Fantasy XVI, e depois a gente vai dar uma última notícia aqui para vocês. vocês vão ver aqui o Boki. Vocês sabem o objetivo. Cheever's dominant And only the dominant How do we even know The girl will be among them Our kind do not question Orders We follow them Sergeant Let's summon their icon Icon? That thing's a bloody mountain Our foe will not relinquish Their mother crystal easily This will be a bitter fight You should not be out of doors We have discussed this Come Joshua Your father will be expecting us I am Joshua's shield I'm sworn to protect you What do you mean you refuse? Did you not Pledge your sword to our court? What does it matter? It was the Dalmex Who drew back the crusaders In the battle of the twin realms Was it not? Without the blessing of the mother crystal We cannot defend our realm From the spread of the blight So we're going to sit in the dragoon Imperial vipers Do they really mean to invade us? It's the archduke's son The phoenix Joshua Stop this Second life on a fight But That's impossible The legacy of the crystals Has shaped our history Enough I'll kill you If it's the last thing I do Rapaz, tem uma coisa que eu adoro em Final Fantasy É a trilha sonora E O design dos personagens É muito legal E eu acho que esse daí vai ser jogão, viu? Pelo visto Baita trailer Muito bacana